E aí galera, comprei um olho de peixe agora mesmo ali, não vejo se vai ficar boa a gravação. Aqui é a mecânica que eu fiz a moto, o motor da moto. É isso aí galera, espero que a moto agora fique boa, não tem nenhum problema a mais. É moto muito velha né, motos dos anos 90 sempre tem alguma coisa, não tem jeito, sempre tem que estar levantando, não pode deixar decair. Tem vontade de ter uma aí, tem que sempre ter dinheiro em reserva, tem que ter uma CBR 450, uma RB 350, uma CB 400, CB 450. E assim por diante né, tem que saber que vai correr o risco de querer dar algum problema cedo ou mais tarde, mais cedo ou mais tarde. É pouco giro mais alto, dá pra filmar ali ó, 1500 giro tá ficando, vai ficar vinil antes. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, se agora tá normal, tá forte, tá uma moto boa de andar. Coloquei, tava 0.25, o pistão botei 0.75, mas não dei nenhuma espichada boa ainda. Equalização dos carburador. Coloquei mais aqui. Acho que é isso aí né, óleo móvil. Troca do filtro de óleo. Troca do filtro de óleo, tá uma ideia aí, como é que fica, óleo móvil. Troca do filtro de óleo, tá uma ideia aí, como é que fica, óleo móvil. Troca do filtro de óleo móvil. E aí É uma moto boa, tu viu, de ciclística. O pézinho de central tá batendo. Mas é isso aí, galera. Fiquem por aqui, então. Um abraço a todos aí. Curte, compartilhe o vídeo. Tamo junto. Se inscreva no canal.